Auxílio doença. O auxílio doença é um dos benefícios mais procurados no INSS. Todo mundo tem o direito de pedir auxílio doença no INSS. Ah, doutor, mas é só 20 dias. Você cortar o dedo aqui hoje e não foi no INSS. E daqui a cinco anos você está sem emprego, sem qualidade de segurado e isso aqui voltou a sangrar. Se você não tivesse ido para o INSS, você não teria amparo agora. Mas doutor, como assim? A lei diz que depois que eu sair da qualidade de segurado eu não tenho direito a nada. De forma alguma. Se você, como por exemplo a moça aqui que tem um problema no manguito rotador e ela foi no INSS e tudo aconteceu e ela fez o auxílio doença e está marcado no INSS que ela tem um problema no manguito rotador. Se daqui a dez anos ela tiver um problema mais sério aqui nesse nervo, nesse músculo, o INSS vai ter que pagar. Porque ela deu entrada no INSS e o INSS sabe que a culpa é dele. Agora, se você não levou porque era só um pouquinho, era 40 dias, não faça isso. Aconteceu o auxílio doença? Vai lá. Ah, doutor, toma tudo isso para fazer. Vai. É o seu futuro. Eu falei com uma amiga hoje que nós estamos fazendo o processo dela, que vai ser muito feliz nesse processo. E ela tem cinquenta e poucos anos de idade. E ela é lutadora, trabalhadora. E eu falei para ela, falei, olha, vamos fazer essa folia, vamos fazer tudo isso aqui agora. Porque a idade, a cada ano que passa, a idade vai cobrando muito mais. Eu, ano passado, tinha sessenta e dois, hoje tenho sessenta e três. E as pessoas dão risada, mas não é para dar risada, porque o corpo desgasta mais rápido. Então, você não se ache forte hoje, porque você é forte hoje. Mas lembre-se que daqui a dez ou vinte anos tudo mudou. O auxílio doença está aí para garantir para todo mundo aquilo que aconteceu quando você trabalhava. Ah, doutor, mas eu não quero ser afastada. Eu também não quero que você seja afastada. Você só vai lá, passa trinta ou quarenta dias e volta para a sua vida. Mas ficou marcado lá no INSS. E o INSS não vai conseguir negar o mover.